Me que é, me que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias mano, primeira coisa, primeira coisa, se inscreva no canal família, ativa as notificações, compartilha esse vídeo em todos os grupos de whatsapp, facebook e qualquer rede social, e você também internauta, passa a deixar seus comentários, ou deixa like também, para nós vermos se o conteúdo que nós estamos levando para vocês é de melhor qualidade, eu quero sugerir também uma cena para vocês, uma coisa simples, uma coisa top, uma coisa top, 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 vai na descrição do vídeo, tem lá o link do instagram do predador de notícias, o link do twitter do predador de notícias, e o link do instagram do canal mstv, atv, que vocês sabem, chegue até você e que não vos bajula, ok família? Então sem mais delonga, sem mais blá blá blá, vamos para o que interessa, Savimbi passou várias semanas em bebedeira, quando ouviu que eu fugi da unida, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora, no canal, mstv, atv, que chegue até você, atv, que não bajula você, manega? A ruptura com Savimbi, parte 5, não há jamba regressámos a Luanda, logo ali havia novidades, Tony da Costa Fernandes partira já para Londres, o compadre Moraes, dizia-se, regressara também à Suíça e, afinal, tinha tudo mais ou menos preparado, Ainda no aeroporto, o salopeto veio receber-me e dizer que, segundo instruções do mais velho, eu deveria seguir para a jamba no dia seguinte, Nesse sentido, de manhã muito cedo, uma avioneta viria buscar-me e à minha família Ele e outros membros da direção partiriam às 10 horas num grande avião safar para uma reunião importante Logo ali notei que Havia esturro Por que é que só eu e a minha família deveríamos partir numa avioneta, quando um avião grande nos poderia levar a todos de uma só vez? A pergunta ficou a bailar-me na mente, vendo, desde logo, que era tempo de agir Estando no hotel presidente, consegui primeiro convencer os guarda-costas, que estavam cansados, a irem dormir ao quartel Fiquei só com um, o semente Às 10 horas da noite, quando tudo parecia preparado para, no dia seguinte, partirmos para a jamba Avisei a minha mulher de que não iríamos para a jamba e que naquela noite iríamos abandonar, definitivamente, a unita Recordo-me de que ela me respondeu qualquer coisa assim Como é que vais abandonar a unita, depois de tantos anos? Não vais ter um colapso? Estou suficientemente preparado, pois prefiro morrer amanhã do que morrer hoje, respondi Sabia bem do que falava Mandei a buscar o filho mais novo, que dormia com a sua li e a lulu num outro quarto Achei que ele deveria dormir connosco para ser mais fácil na hora da partida Mobilizei o semente para ficar no quarto do vice-presidente Chitunda Já que, estamos à espera de um telefonema da senhora Teresinha, prima da Tina, porque o nosso está avariado e quando tocar ele vai chamar-nos, fui dizendo ao guarda Enquanto isto, o Alex, a Tina e os miúdos tinham ido apanhar o elevador e seguiram para os carros, já preparados pelo compadre Moraes Eram 1h da manhã quando me fui juntar a Elzé Arrumamos todos para o desconhecido As 5 horas da manhã, sob o depois, o motorista estava, como combinado, num hotel, para nos levar ao aeroporto, onde apanharíamos a avioneta para irmos para a jamba O guarda disse que ainda estávamos a descansar, o que o levou a bater às portas Sem resposta, tiveram de recorrer aos homens do hotel, que, ao abrirem as portas, encontraram os quartos vazios Aparece o Manuel João Adão Vou, de facto, chamar-me Manuel João Adão Talvez por pouco tempo Mas Manuel Adão é um nome bonito, ao qual eu devo até, talvez, a minha vida Um nome que vai aparecer legal ou ilegalmente, não importa, num dos meus passaportes Com a minha fotografia e tudo, quem é que duvida? De um momento para outro, deixou de ser Miguel Maria para ser Manuel Adão A necessidade obriga, não é? A UNITA empreendeu buscas nas casas dos meus familiares e dos familiares da minha mulher Em vão, claro Onde estávamos? Instruiu Alex para não deixar os miúdos fazer barulho nem sair para o quintal Surpreendentemente, apareceram dois elementos para nos tirar fotografias Dizendo-nos que só poderíamos deixar o país depois de uma semana Comecei a inquietar-me e perguntei mesmo ao compadre Moraes se o governo não sabia do nosso plano Ele disse-me que não iriam. Nesse mesmo dia à noite, os elementos das fotos apareceram com os passaportes diplomáticos, todos com nomes diferentes, mas com as nossas próprias fotografias. No meu aparecia o nome de Manuel João Adão. Comunicaram-nos, ato contínuo, que iríamos viajar naquela mesma noite. De madrugada, vieram buscar-nos e, curiosamente mal saímos da casa, a luz elétrica foi-se em toda a cidade. Recordo-me que começara a choviscar. Não entrámos pela área normal do aeroporto, contornámo-lo, como canha para a palanca, levantámos depois o arame farpado e entrámos na área do aeroporto. Estava lá um pequeno jacto, que nos transportou. Eu, a Tina, com dois filhos, a Suali e Vidal, a Lulu, prima da Tina, o Alex e o compadre Moraes com o seu filho, Albino. Ao cumprimentarmos os pilotos e a hospedeira, todos nos responderam em francês. Levantámos voo só com as luzes do avião, pois a pista não estava iluminada. Depois de estarmos no ar, comecei a explicar aos miúdos que não íamos para a jamba, porque Savimbi queria matar-nos. Todos olharam para mim. Pasmados. Escaldámos na Algéria para abastecer e depois rumamos para Faro, em Portugal. Tudo correu bem. Tudo correu bem. Não. No serviço de estrangeiros e fronteiras, em Faro, quiseram complicar-me a vida. O agente olhou para mim e... pôs o meu passaporte de lado. Os dos outros foram despachados sem problemas. No fim, perguntou-me o que pretendia fazer em Portugal. Respondi-lhe que ia como turista no meu avião particular. O homenzinho lá aceitou o meu bluff de homem rico e deu-me um visto de quinze dias de estado em Portugal. Passámos um dia na cidade de Faro, a lembrar, ainda que vagamente, a minha terá africana, e fomos depois para as Termas das Caldas da Rainha. Onde, e como era de esperar, começámos a acompanhar as primeiras reações da UNITA a propósito do nosso desaparecimento. A verdade é que fomos ouvindo de tudo. Num dia, afirmavam que tínhamos sido raptados pelo MPLA no outro, assacavam-me, a mim, ministro do interior das terras livres da jamba, as culpas pelo desaparecimento de Tito e de Wilson e que por isso tive de fugir. As informações mais moderadas diziam que tinha sido enviado para ver o problema de cabinda. Mas havia muitas mais razões para o nosso desaparecimento. Dadas aos tropeções, por quem podia e por quem não podia. Era um corre-corre, numa tentativa, já então evidante, de denegrir a minha imagem. Tudo isto obrigou-me a fazer um comunicado de imprensa, que enviei para a BBC, France Inter, a voz da América, a voz da Alemanha, etc. Foi uma bomba. Imagino que Savimbi passou semanas de babedeiras. Mais tarde, o próprio Savimbi apressou-se a fazer um inquérito imaginário, que até chegou a enviar aos americanos. Neu lhe dizia que eu era o pior homem da UNITA e que maltratava toda a gente. De tal maneira que, para eu circular na jamba, tinha de ser protegido pelos seus guarda-costas. Forçou mesmo pessoas a assinarem o dito inquérito. Vi lá nomes como os de Xitunda, padre Catumbela, reverendo Palanga, general Renato Yossi. Se soubesse que eles tinham assinado de livre vontade, custar-me ia muito. Mas sei que a maior parte das assinaturas foi obtida por coação. Até porque se na jamba havia pessoas a circular livremente, nas casas das pessoas e nas aldeias, eu, Miguel Maria Nesalpo Neinão, evidentemente, Manuel Adão, era um deles. A minha saída da UNITA causou, de facto, grandes transtornos. A ponto de fabricarem histórias, como a de que eu tinha sido aliciado pelo MPLA com 4 milhões de dólares americanos, a compra de um grande prédio em Santarém, Portugal. Aí, até publicaram as foto do andar e do apartamento, mas era alugado. Tudo isto foi publicado no jornal da UNITA, o Terra Angolana. Era cortinas de fumo para minimizar a minha saída das fileiras da UNITA. Cortinas de fumo que acabaram por não sortir o efeito desejado, já que, na maior parte dos casos, todos sabiam quem era o PUNA e todos sabiam quem era o grupo do presidente Savimbi. Não valeu a pena a bravura. Bem, ao contrário, levantou muitas mais lebres, que iam estando escondidas. Mal me querem. Autobiografia de Miguel Nezao Puna. Então, família, o vídeo de hoje foi este. Se você curtiu, mamem, não esqueça de deixar seus comentários, ok? De você curtir o vídeo e compartilhar com todos os teus amigos no WhatsApp, Instagram, Facebook, ok? Todas as redes sociais. Compartilha o vídeo, porque isso nos ajuda bastante, porque isso também é notícia. Você até pode ficar bem mal chateado, falando, ah, isso não é notícia, predador de notícia. Mas, sim, é notícia, porque você não sabia. Estás a saber aqui a partir do canal MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, ok, família? Então, sem mais blá, 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 nos vemos no próximo vídeo, ok?